Olá pessoal, sou o Doutor Carro e vou dar uma dica fantástica para vocês sobre troca de correia dentada da linha Piat Fire, certo? Está vendo aqui nessa polia que tem um furinhozinho aqui, discreto no canto? Na polia de baixo, que é a polia da correia dentada, essa aqui é a polia do alternador, do virabrequim que gira a correia do alternador e tal, certo? Primeiro que essa polia tem uma borracha aqui na ponta do meu dedo, entre essa parte e essa parte. Essa borracha costuma soltar e essa polia aqui sai fora de posição, certo? Como essa polia tem a roda fônica, ou seja, esses dentes aqui que passam na cara do sensor, que é esse sensor aqui, você pode ver, se essa borracha aproxar e essa polia rodar, que seja dois milímetros, um milímetro, a posição de referência desses dentes com o eixo principal vai se perder, ok? A referência desses dentes com o eixo principal vai se perder. Então essa polia aqui, com esse amortecimento de borracha entre as duas partes, se esse amortecimento aqui se soltar e ela virar um pouquinho, você já vai perder a sincronia, certo? Essa parte externa com os dentes do sensor com a parte interna. Isso já é um pepino muito grande, certo? E outra coisa que o pessoal costuma errar muito é na hora de recolocar essa polia, porque ela encaixa em qualquer das três posições aqui, porque os parafusos têm a mesma distância entre eles. É esse furinho, que tem um pininho na polia de trás que entra nesse furinho, certo? O pessoal se embanana muito, depois monta a correia certinho, monta a polia e o carro não pega. Como o negócio aqui é muito discreto, a pessoa não percebe, fica fora de sincronia. Então esse pontinho aqui é para dar sincronia na polia. Mas fica aí, cuidado, o carro está com um problema meio estranho, ninguém resolve. Cuidado que a parte interna, que vai presa aqui no eixo principal, certo? Pode ter perdido referência à parte externa, que tem os dentes do sensor, porque essa borracha aqui se solta e a polia acaba rodando, certo? Aí essa polia não serve para mais nada, você tem que jogar lá fora e comprar uma nova. É mais uma dica do Dr. Carro, certo? Um abraço, pessoal. E participa do fórum lá, põe suas perguntas no nosso fórum. Você vai receber muitas respostas, inclusive do Dr. Carro, de muitos mecânicos experientes que estão lá participando, tá bom? Um abraço, pessoal. Dois balançamentos dianteiros, ele queixou por dentro da roda de preferência. Oi? Dois balançamentos da frente, ele queixou por dentro da roda de preferência. Mas depois, pede para a Fernanda, que eu vou dar uma observação naquele carro, dizendo que a roda de aquele esquerda já furou três vezes sem prédio. É só observar o que está na roda. O que? Uma perda garantia. O que é o cara que é o perda que deu hoje? Obrigado. Obrigado.